O direito dos consumidores é que tenham estradas, que tenham condições para que os consumidores possam usufruir com garantia, transitar nessas estradas com segurança e fazer com que os consumidores sejam respeitados com relação aos seus direitos. A responsabilidade dentro da rodovia, a responsabilidade é da própria concessionária, porque o órgão sedente, o Estado, transferiu a responsabilidade e o comando à concessionária. Evidentemente, ela responderá pelos danos causados, uma vez que ela é responsável pela garantia, pela segurança e, sobretudo, pelos direitos que devem ser oferecidos a todos que trafegam nesta rodovia. Evidentemente, eles são apurados de acordo com as provas. O dano material é em razão dos gastos, dos custos que são auferidos com relação à pessoa vitimada e os danos morais com relação às consequências de natureza mais espiritual, que a pessoa fica, evidentemente, ofendida na sua integridade moral e, evidentemente, vai responder à parte que deu causa pelos danos causados. Agora, se o Estado não ofereceu à concessionária as condições necessárias, também será corresponsável com relação à obrigação. Evidentemente, se ela perdeu o direito de explorar a rodovia e se considerar que a perda foi de forma injusta, violando o contrato, ingressa em juízo buscando reparar os danos causados e, sobretudo, restaurar o contrato se houve violência ou agressão às normas contratuais. Ele, inicialmente, tem que procurar os organismos responsáveis pela defesa do consumidor. Inclusive, pode procurar o próprio PROCON, pode procurar o Ministério Público e procurar os organismos que provocam a defesa da parte menos favorecida, no caso, aquele que paga de forma abusiva ou arbitrária ter o direito de reclamar em juízo. Evidentemente, ele deverá ser estipulado dentro de um critério de um preço justo e dentro de um princípio razoável. O poder judiciário, no caso específico do STJ, com muito equilíbrio, com muita prudência e mantendo os precedentes. Evidentemente, as partes vitimadas, de acordo com, muitas das vezes, com a atividade que exercem, as indenizações, algumas, são um pouco de um valor mais acentuado em decorrência de que aquelas pessoas foram vitimadas e tinham atividades que gerariam uma condição de vida melhor. Mas, evidentemente, o ser humano deve ser tratado com a igualdade, porque a vida humana não pode haver diferença entre uma pessoa que ganha mais e uma pessoa que ganha menos. Hoje, nós temos utilizado em torno, no máximo de aproximadamente, em regra, 200 a 300 mil reais por danos materiais. Primeiro, trafegar com segurança. Segundo, ter condições para que ela possa trafegar dentro de um sistema que ela possa saber que ali ela tem a garantia de que não pode ser acidentada, não pode ser atropelada. Tem que a pessoa trafegar, mas com a segurança razoável para atingir o seu próprio destino. Tem que ter o local de pedágio, inclusive, não é? E aquele pedágio, evidentemente, vamos chamar a calçada ou calçadão onde ele trafega, tem que ter a melhor segurança e a melhor qualidade, evitar buracos, etc., para que ele não provoque um dano, inclusive, com relação à própria onde trafega os veículos, dando uma segurança com relação aos pedestres. Isso, evidentemente, deveria já constar dos próprios contratos para dar uma maior segurança e uma melhor qualidade ao consumidor para trafegar dentro de um sistema que lhe ofereça uma condição de vida bastante privilegiada e evitando que possa sofrer qualquer dano por parte do uso pela concessionária. A empresa, mesmo no contrato, esse contrato não pode ferir direitos do consumidor. E dentro desse direito do consumidor, as empresas têm que respeitar integralmente, dentro do princípio da transparência, mas, sobretudo, no princípio do respeito aos direitos do cidadão, para que ele possa trafegar com garantia, com segurança e, sobretudo, saber que tem os seus direitos ou ser respeitados pela concessionária, evidentemente, no contrato que foi celebrado com o aval do próprio Estado. Todas as condições, por exemplo, um carro quebra na rodovia que tem a concessão, evidentemente, de imediato, aquele guincho será acionado para que aquele veículo não sirva de empecilho com relação ao tráfego e também uma rodovia que dê condições de você chegar num tempo mais rápido, mas, sobretudo, respeitando a segurança do usuário. Evidentemente, tudo tem que ter uma temperança, um limite com relação ao princípio maior, que é o princípio da legalidade, o princípio da moralidade e, sobretudo, o princípio que nós chamamos de dar honradez aos contratos celebrados. Mas, em todos os países desenvolvidos, nós temos a privatização das rodovias ou as concessões. Isso, evidentemente, não são todas as rodovias dos Estados brasileiros, mas algumas oferecem condições melhores, evidentemente, se paga pelo uso, mas tem uma garantia bem maior em uma estrada que nós chamamos de primeira qualidade ou de primeiro mundo para que a gente chegue em menor espaço de tempo ao destino que se pretende alcançar. Eu acho que, na verdade, o Estado deveria oferecer condições para que as mesmas rodovias privatizadas fossem as mesmas estatais. Evidentemente, em razão de dificuldades orçamentárias ou dificuldades de natureza administrativa, as rodovias estaduais e federais não se equiparam às rodovias privatizadas. Isso, evidentemente, no meu sentido, deveria ter as mesmas qualidades, mas não podemos deixar que seria utopia dizer que as rodovias estatais ou as rodovias da União seriam as mesmas em qualidade, em condições, em tipo de asfalto, iguais às rodovias privatizadas, onde aquele que usa paga em razão do serviço prestado.